KIONAI LOBOT TENSHIN BIG KENPERA Alô, bom dia Bom dia, João Bom dia, João Bom dia, João Acabou, João Porque quando você começa a falar Não dá tempo de eu falar bom dia Bom dia, João Bom dia, João Como você está? Que bom, parabéns É isso Esperando a perguntar se você está bem? Não vou Porque eu não quero saber Vou mudar a cor do meu teclado que ele muda Tenho teclado game, tá piscando agora Claro que tá, você vai colocar um teclado piscando Não tem cor Você mesmo tentou editar porque seu canal de lives Assim que você posta live bruta Era pra você postar corte assim, engraçado Mas você não conseguiu Ah, sem condições, muita preguiça Tá pavinho, agora pergunta como eu estou, por favor Como você está? Estou mal Claro, eu acabei de ser atropelado Estava andando de moto Eu fui passar a rodovia Na hora que eu parei pra ver se vinha a carro da rodovia E um cara me arrebentou, por favor E quebrou Porque um dragão de 9 metros foi atropelado Porque eu fui atropelado por um caminhão E tinha quantos metros? E aí pavinho E aí pavinho, como você Se perdeu aí? Me perdi A gente tá com 43 mil inscritos pavinho Vou colocar ali naquela lixeira Ah, beleza, que é onde deveria estar nosso canal né Uau, que engraçada a piada Que é verdade né pavinho Eu vou falar a verdade que tipo Todo youtuber é uma merda É, eu concordo cara Eu roubei essa piada Eu ia fazer isso uma hora ou outra Só tava esperando o momento certo Só que você errou o tempo da piada e ela ficou sem graça Ah, você só tava sem graça porque foi eu que contei Sim Tá azulada cara Se liga nisso aqui velho Tem um jogo chinês aqui o Avash Essas porra aqui E pés aqui, essa pior desgraça Fala na boca, não fala mal do meu pés Você gosta de falar mal do pés, mas pés é bom Sabe que eu vou te mostrar que pés é bom? E entrando agora o time do palavrão brasileiro No gol, o número um no cu Dois filha da puta, três cusão Quatro é foda, cinco dedos no meio Cinco vai tomar no cu, sete puta que pariu Oito, uma punheta Dois, 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 dois Caralho, dez buceta, onze porra E começa o jogo Caralho, toca na buceta Que recusa Filha da puta, manda pro dedo do meio Que toca lá atrás no cu O goleirão no cu Pega na bola rapidamente pro filha da puta Partiu pela lateral direita Avançou geral Vai cruzar de cabeça Puta que pariu pra fora Pervado é pênalti Penalidade máxima Filha da puta, uma punheta O caralho Quem será que vai bater o pé Vai bater uma punheta Vai bater uma punheta Vai bater uma punheta E é gol Engraçado, o nome do jogador é punheta Avanço nisso, tava jogando pé Sabe que tem um time chamado Pau? Pau Clube de futebol francês Quem é que cê dá Fran? Rezende revela os segredos do sucesso no YouTube em novo livro O segredo do YouTube é simples Você abre um canal, posta vídeo e torce muito pra dar certo Rezende o perverso Tentando imitar o Celbit Ah, tá Mas o Celbit é alguém pra falar de alguma coisa? Você com 8 anos não clicaria numa porra dessa? Não Você não clicaria? Não Por que tá todo mundo pelado na porra Porque o nome da série é pelado, viu? Será que cê não entendeu isso? Não faz sentido Bem o boneco tá pelado, mas por que ela tá de fone? É... Não sei Cara, eu não entendo esse ódio de vocês pelo Felipe Neto Tipo, é porque ele luta por minorias e contra o preconceito Ah, mas ele é chato Cara, ele faz a mesma coisa que o Martin Luther King fez Que é brigar o discurso a favor da igualdade Mas... Mas um vocês exalta, o outro vocês criticam Acontece que vocês chupam a bola de gringo, é isso? É, vamo comparar um dos maiores lutadores da... Contra o racismo contra... com o Felipe Neto, né? Viu todo o tweet do Felipe Neto? Vamo ver o que que tá em alta aqui no Twitter Hehehe É minha hora de brilhar Galera Racismo errado, hein? E comer Eu não aguento mais concordar com o Felipe Neto Gostou da piada, João? Esse é o humor Falar mal que o Felipe Neto é um bando ligado Como é que é? O fascismo é um problema E comer Eu não aguento mais concordar com o Felipe Neto Desculpa por ser homem E comer As mulheres têm seus direitos E comer Eu não aguento mais concordar com o Felipe Neto Eu odeio o Matheus 505, velho Hahahaha Por quê? Porque ele é muito engraçado, cara Você tá rindo disso? O Matheus 505, já viu o podcast dele? Não Pega, chama os convidados para um podcast Há uma vara de pescar e vão do lado de um rio conversar Hahahaha Não tem feito o trabalho Meu irmãozinho não fez o trabalho da escola Então eu dei um iPhone novinho Ravinho, eu não fiz o trabalho da escola Se machucou, né? Não Não tá doendo Hahahaha Todo mundo acabou de cortar a minha Netflix por falta de pagamento Cortaram o meu YouTube Prêmio, velho, por falta de pagamento Agora eu tenho que ficar vendo anúncio nesse caralho Teio quem coloca anúncio nos Será que tem jeito que assiste blusão? É, muita gente Mano, eu sinto nojo só de olhar pra cara do blusão, velho O moleque parece que não toma banho faz 40 dias Mas que ele não toma Exatamente Você está numa relação monogâmica Está mais próximo do bolso corno do que gostaria Bom dia com mais essa provocação impopular de sua não monogamia Meu favorita fala sério Vocês amam me odiar O que? Soldado que perfurou o Cristo reencarnou com Dom Pedro II Dom Pedro II foi a reencar... Dom Pedro II Hahahaha Mas você sabia de uma coisa, cara? Oi Tá tentando eu raciocinar? Aham, só que eu não consegui perder Não entendi de confeitaria aí, a receita diz pra desenformar o pudim Não sei se estão fazendo certo Não entendi essa piada Porque o... Mark só passa a desinformação Ahhhh Ele falando de One Piece? Claro mano, o maluco já fala bota... O maluco não consegue prestar atenção num anime que ele já assistiu umas 3 vezes O maluco não sabe o que ele fala, ele é burro O melhor do curso supremo de podcast do Flow Curso de poda... Podcast A gente teve algo como certo e no fim não era certo Sim, mas a gente também fez tudo em cima da hora É E a gente ficou focado em fazer Em ter uma sala com qualidade técnica melhor Esse curso deles é basicamente assim Então, a gente só fez cucu e deu certo Eu nem tô preocupado, eu sei que a gente vai ter convidados Eu tô só brincando na real Também não tô preocupado É o seguinte, você chama um convidado aí e se ele topar você grava E se ele não aceitar você grava também Porque você precisa fazer uma conversa Se quiser começar um podcast, quiser me convidar Aceito total A única coisa que eu vou cobrar de vocês é 10 reais O cara te convidou pro podcast e você não foi Ele não me deu 10 reais Quando eu era jovem, eu não imaginava que eu tinha muita perspectiva de futuro Claro, nem cérebro você tinha mais por causa da maconha Eu achei que eu ia, sinceramente, trabalhar no McDonald's Era coisa que eu vinha, não tinha faculdade, não tinha nenhum preparo Não tinha nada pra oferecer pra sociedade, o que eu sentia Então era só você estudar, Monarch Você é rico, os pais são ricos, Monarch Não era... Porque é um vagabundo maconheiro, cara Fabrício Guerato, Felipe Neto, estou tentando ser o Elon Musk brasileiro Vai demorar bastante, então Ah, se agora o canal dele vai se chamar... Coxinha X Entendi, eu não entendo piada gringa de Elon Musk Porque o nome da empresa do Elon Musk é SpaceX Faz o que lá? Carro pro espaço O que que não colonizam Marte logo de uma vez? O Elon Musk tem dinheiro Bem fácil colonizar Marte, né velho? Claro que é É simplesmente mandar fazer casa lá, faz umas casas de madeira assim ó Casas de barro, igual faziam aqui na Idade Média né Porto critica Irmãos Pou Posso respeitar um youtuber Eu acho justo Isso agora, empina a bunda pra... Exame de próstata, ASMR e roleplay Quero ver se isso daqui é real Não, não vá não O mundo tá perdido, cara A empresa quebrou, a empresa falhou Além disso, eu anuncio que os quiosques e coxinha da marca Neto serão fechados Não foi uma decisão fácil, mas está alinhada com o que defendo Eu acredito que o mundo só melhora quando aqueles que detêm o poder econômico cobrem o mundo e alguns lucros em pró do planeta É porque fazer coxinha vai acabar com a camada de ozônio A situação do Roberto Jefferson é crítica para o Brasil Quem é Roberto Jefferson? Exatamente o que eu queria saber É velho, cara, quem que liga? Vai morrer daqui um dia mesmo ASMRt visitando na cadeia Eu leio minha voz dizendo que faço swing O que é swing? Masculino, música Ela faz música Eu acho que deve ter alguma coisa tipo Eu não entendi o que é swing Quero mais isso, estou traumatizado Os Inês Ventura se arrepende de ter gravado com blusão e agora quer me processar Ele colocou blusão como se fosse a terceira pessoa, velho Ele não pode falar, só pode falar quem é chate Só o urso polar pode citar em terceira pessoa? Sim, porque é o urso polar Porque o urso polar quer que vá se fuder Saia do meu canal Saia você Eu gosto do urso polar Olha como eu sou igualzinho a ele Eu gosto do urso polar porque o urso polar tem uma faca Não, ele tem um machado Não sabe nem o que ele tem Sabe o que é o machado? Sabe a história do urso polar? Não sabe O pardo, o pardo é o melhor O panda é o otaku O pardo O pardo é um bosta também Mas se foi por que? O pardo não faz nada O pardo é literalmente mais foda-se Ele é alegre, ele é otimista Eu quero ver coisas otimistas Eu assisto Clarencio, cara A agulha de urso eu quero ver o urso matando criancinha, cara Ele não faz isso O urso polar faz Não Você não sabe O pardo é o panda, velho Porque ele é gado Ele é literalmente todo mundo que assiste o desenho Porque convenhamos, quem que assiste o desenho tendo mais de 12 anos? Quem assiste o desenho de urso, né velho? Like Se inscreve E vire e-mail E segue a gente No Twitter No Instagram E no outro site Rocha no canal de lives Tchau Tchau